Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo do canal QB e pra quem acompanha meu canal já sabe que eu faço algumas automação de boot de Telegram e eu fiz uma coisa diferente pra vocês, então segura só um pouquinho no vídeo pra vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Deixa eu fazer um resumo rápido aqui, pra quem ainda não conhece, eu fiz aqui alguns scripts que ele simplesmente vai vir aqui, ó, tá vendo esse squad? Ele vai vir aqui e clicar nesse botão boot, ó, bônus, tá vendo, ó? Quando eu clicar no bônus, ele vai falar que eu tenho um tempo mínimo, normalmente nesse squad aqui é 12 horas e eu tenho outros aqui que são horários diferentes, tá, ó, cadê? Sei lá, deixa eu ver aqui um que tá ativado, pior que não tem nenhum ativado aqui agora porque eu parei de mexer justamente pra poder preparar o que eu quero mostrar no vídeo pra vocês, mas, ó, basicamente ele vai entrar no boot e vai fazer a função aí pra gente, tá? Então, deixa eu ver, gerou? Não gerou, esse aqui já era, já morreu, mas não tem problema, eu quero mostrar o script pra vocês e preciso da colaboração de vocês porque eu quero boot desse tipo aqui. Então, ó, eu vou fazer o script pra ele clicar, já tá feito, eu vou compartilhar pra vocês todos os scripts que eu tiver, vou compartilhar dentro do blogspot aqui no canal QB, tá? Todos vão estar aqui. Então, eu fiz o que pra vocês, mano? Eu fiz uma automação pra dar esse clique aqui nos horários, tá? Eu já tinha feito os boots, mas faltou esse cara. E um amigo meu me cobrou e eu falei, eu vou fazer. Então, beleza, tá aí feito e a gente vai mostrar agora como é que funciona. Eu vou dar um CLS aqui, que eu tava testando antes de gravar e eu vou mostrar o do Windows aqui pra vocês, tá? Aqui, ó, se eu vim aqui, CTRL, SHED, TESC, não sei o que falar em inglês, é o agendador de tarefa do Windows. Então, ele vai carregar e vamos olhar que não tem nada aqui, ó. Deixa eu minimizar essa barra aqui de baixo. Ó, tá vendo? Não tem nada, a não ser o que já é pré-disposto pelo Windows. Então, eu vou vir aqui, ó, no CMD e eu vou colocar o CriaBoot. E aí, eu já vou explicar tudo pra vocês. O CriaBoot, ele tá pegando essas passas. Mano, presta atenção, tá? Que aí vai valer a pena pra todo mundo. Ele tá pegando as passas que eu permiti que ele pegasse, ó. 12 horas, tá vendo, ó. 15 minutos, certo? Uma hora e aí por diante. Essas passas aqui, tá? Ele não vai ler essa pasta, nem essa, nem essa, nem essa. Abre todos, mano. É muita emoção gravando o vídeo, a gente dá dois cliques às vezes. Nem essa e nem essa aqui, ó. Ele só vai ler esses caras aqui, beleza? Leu esses caras, eu vou escolher aqui, pro exemplo, nesse vídeo, 12 horas, tá? 12 horas, eu tava editando, por isso tem algum formato errado aí, mas eu vou separar pra você de uma forma bem visível. Só apertar o número 1 aqui, ó. Ele tá falando qual que é a seção do Telegram que eu quero usar. Já mostrei no vídeo anterior aí o QR Code. Mas o QR Code vai pra vocês também. Basta você usar aqui, ó. Qnew, ó. Se liga que ele vai fazer, ó. Tá vendo, ó. Vamos só dar um exemplo aqui. Então, tá indo, certo? Leu aqui, sistema Windows. Leu aqui o meu telefone. E aqui ele vai começar a me dar QR Code, ó. Tá vendo, ó. Daqui a pouco ele dá outro. Mas aqui é o de menos, beleza? Vamos voltar pra cá. Como eu já criei, ele tá aqui. Eu vou simplesmente apertar o número 2, que é o que eu quero, certo? E eu vou falar quantos minutos eu quero aquele Rode. Eu quero aqui o Rode 7 minutos, ou 12 horas. Então, eu vou clicar o número 7. Aqui, ele vai gerar uma tarefa, mano. Vamos atualizar aqui, ó. E a gente vai ver a tarefa. Tarefa criada, certo? Vamos vir aqui, executar somente quando o usuário estiver conectado, tá? Aqui, executar uma tarefa diária. Deixa ele carregar. Ó lá. Tarefa diária repetir uma vez. Repetir a cada dia. Então, quando ele concluir um dia, ele vai repetir tudo de novo. E eu vou pedir pra ele repetir a tarefa dentro desse dia, a cada 12 horas. Ou seja, então ele vai fazer duas vezes por dia aqui, beleza? Por um período de tempo de um dia. Mano, tá zerado. Aí, ele vai vir aqui, véi. E ele vai executar esse cara, ó. C2.windows.py.ez Véi, esse cara aqui é o Python, tá? Esse aqui interpola o Python que você tem instalado. Então, não preciso colocar o caminho do Python. É só colocar esse cara e esse cara já é padrão depois que você instala o Python. Dou o nome do aplicativo, que eu quero, do script que eu quero aqui rod. E a pasta aqui ele tá. Tudo isso vem daqui, mano. Vem automático, você não precisa fazer mais nada. Vamos executar pra fazer um teste? Ó lá. Abriu. Executou. Tá? Esse W aqui que eu coloquei é um input, que é pra digital, tá vendo? Só coloquei pra poder ver a tela. Porque ele abre e fecha. Então, ó. Então, enter. Já fechou. Aí, dá uma olhada agora, ó. 16 e 49. 18 e 49. Desculpa. Ó lá, ó. 18 e 49. Ele acabou de clicar no botão e fazer todos os comandos do script. Que o script, basicamente, vai pedir pra ele ir aqui, ó. Nesse, desse boot, tá? Clicar no bônus e depois clicar em retirar e tentar fazer o processo de retirada. Mano, eu vou atualizar todos e postar todos pra vocês. Beleza? Ah, Rodrigo, eu quero fazer no Linux, porque eu tenho um notebook velho lá e ele não me atrapalha por nada. Quero deixar ele lá. Mano, mesma coisa. Vamos enviar aqui, ó. Fazer um vídeo bem curto pra vocês, pra vocês entenderem o funcionamento, ó. É, esqueci da pasta, certo? CD, CD HD, CD arquivos, CD Python, CD Telegram, CD Boots, beleza? Dá um ls e tá aqui, ó. No caso do Linux, eu vou ter que usar o quê, ó? Sudo, tá vendo? Sudo, tem que chamar o Python. O Linux só muda essa situação pra gente. E eu tenho o cria, que é, aperto só o CR e o TAB aqui, ele já preenche pra mim. Aperteu o Enter. Password, tá aqui, ó. Ele vai, talvez, gerar um erro, porque eu não tenho nenhuma seção de Linux. Vamos ver aqui. Vamos apertar 5. Olha o que ele fez, ó. Achou só de W, certo? Vou apertar o número 2. E o que ele vai falar? A seção do arquivo é para Windows, não é para Linux. Então, a gente vai ter que criar um carinha pra Linux aqui, ó. Então, vamos vir aqui, ver as páginas que a gente tem. QR, certo? Dá um ls aqui. E a gente vai escrever um Python Qnew, beleza? Tá criado. Vou pegar aqui o celular. Vou colocar o Telegram. Vamos fazer aqui rapidinho. Eu já devia ter aberto o Telegram enquanto eu falava com vocês. Mas se vocês gostarem desse link, se inscreve aí. Se inscreve não, né, mano? Deixa um like aí pra mim. Deixa um comentário e se inscreva no canal. Tem que falar certo, né? Então, ó. Fui lá em configurações de dispositivo e eu tenho que conectar com o desktop. Eu vou escolher o celular número 2, certo? Vai gerar um QR Code pra mim, ó. Olha como é fácil. Eu já conectei no QR Code. Já vai sair da tela. Vai voltar pro Linux normal. Voltou. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou botar uma tela. CD dois pontos. Vou executar de novo o sudo. Tá vendo, ó? E agora eu consigo, ó. 5 horas e 12. Vou vir aqui, ó. Tá vendo? 3. Criei o 3. Agora ele faz, ó. 12 horas. Vamos ver se vai funcionar. 12 horas não, pô. 7 aqui, ó. Perdeu o 7. E ele tá criando um serviço pro Linux, mano. Já era. Tá criado. E vocês acabaram de ver que ele clicou. Esse clique veio dele aqui, tá? Então, ele acabou de clicar e fazer as atividades. E aí, é só deixar, mano. Não tem que fazer mais nada. Se tem uma máquina, deixa ligado. Precisa desligar e ligar de novo. Ela volta a fazer o boot pra vocês, tá? Tanto pra Linux, quanto pra Windows, mano. E, ah, cansei aqui, ó. É só vir aqui, botão direito e excluir. Acabou. Tirei a agenda, tá? O boot original que eu coloquei aqui, eu explico tudo. Tá? Tudo. As ferramentas que eu precisei importar. Explicando cada campo aqui. Então, isso aqui não é só pra boot do Telegram, não. Isso aqui, se você estiver programando, tem muita informação só nesse post aqui. Que pode interagir pra vocês aí nos seus aplicativos, nos seus scripts novos aí, ó tal. Como excluir pastas na pesquisa. É, que mais aqui, ó. Pastas disponíveis. Você vai procurar as pastas disponíveis. Aí, eu tenho o print que eu deixei aqui. A execução do aplicativo. A única coisa que muda disso tudo, que eu tô falando com vocês, é a parte que eu tava usando o service.c.misc. Services, né, ó. Serviços do Windows. Eu não consegui montar do jeito que eu queria montar pra vocês, pelos serviços do Windows. Aqui, ó. Tempo de execução, tá vendo? E aqui, ó. Deixa eu ver. Obter, link, papai, etc e tal. É, criando os arquivos. Tem um monte de informação. É só dar uma lida aí, foi o que eu fiz aí. Espero que vocês gostem, tá? A única dificuldade que eu tenho é porque se eu crio um serviço, que aqui também ensina a criar o serviço pra vocês, ó. Tá, tá bem aqui no final. Se eu crio um serviço via script, eu preciso ter um executável no final, ó. Senão ele não roda. Tá vendo, ó. Erro. Vamos ver o outro aqui que eu criei. Se eu, ó. VBS. Erro. Ele não roda, tá? Ele fala que não é capaz de localizar o dispositivo. Ele tem N desculpas aí que ele não roda. Se não for um executável, ó. Tá vendo? A EZ. Isso aqui é tudo do Windows, né? Então, A EZ. Se não for executável, ele não roda. Então, isso aqui não serviu pra mim. Mas, aí eu pensei, pensei, pensei. E achei o gerenciador de tarefa. O gerenciador de tarefa permite que eu rode os scripts VBS. Se bem que o script VBS vai aparecer aquele quadradinho de confirmação, né? Os scripts Python. E como a gente tem o... Vamos chamar o emulador de Python dentro do Windows. Depois do Python tá instalado. É só a gente usar, ó. Tá vendo, ó. Py.z. Se instalou o Python, vai ter esse cara aqui dentro. Beleza? E tudo, mano, vem daqui, véi. Se você estiver usando o Linux, é só usar o Linux. Se você estiver usando o Windows, é só usar o Windows, mano. Eu acho que não é a perfeição dos scripts, mas resolve muita coisa, tá? Dá pra você extrair muita informação desses scripts aqui, ó. Ó como ele é grande. Aqui, eu tava montando o XML. Não consegui montar o XML. Fiz um TXT, tá? Esse aqui é o módulo pra XML, mas não formatava do jeito que eu queria. Dava erro. E aí... Esse aqui é módulo pra escolher o sistema operacional. Tem tudo, mano, ó. Como é que eu criei um batch, tá? E... Tá tudo aqui. É só ler. É só ler. 90% ainda tá igual o blog. E agora eu vou mostrar as pastas, ó. Essa pasta aqui, é só uma pasta de teste que eu fiz, tá? Então, ó. Pasta de teste. Essa aqui não vai. Essa pasta pode ir pra vocês, se vocês quiserem. Essa pasta não vai. QR vai, tá? Vou mandar o QR junto. 15 minutos. Por que que tem essas pastas com esses nomes aqui, ó? Porque eu sei que esses caras, a cada uma hora eu tenho que dar um clique. Então, se eu vim aqui, por exemplo, executar esse cara, eu vou vir na pasta. Que eu odeio o nome. É um nome. Que você dá um nome qualquer, tá? Uma hora. Escolher a opção 3. E escolher a opção... Cadê uma hora aqui, ó? Uma hora e 60 minutos. Então, tá aqui, ó. 5. Ele tá gerando um service pra mim, pra acessar todos esses arquivos aqui, certo? E fazer o service rodar a cada uma hora. E olha que legal. Ele guarda as sessões aqui, ó. Tá? Essas aqui, eu ainda não programei. Ah, por isso que tá aqui fora. Mas esse cara aqui, ele guarda a sessão aqui dentro, esses 15 minutos. Que vai pra vocês também, ó. Que 12 horas aqui, ó. Que vai pra vocês aí, já configurado pra sessão. Beleza? Aqui, ele gera os arquivos que o Windows vai precisar pra poder rodar o agendador. Beleza? E aqui, ele faz tipo um backup do... do service. Tá, ó. Ensina, tá? Esse comando aqui, ele faz o Python rodar dentro de todos os arquivos dessa pasta determinada. E aí, ele vai rodar as configurações de cada script da maneira que precisa. Como eu sei que ele precisa rodar a cada uma hora, é só jogar aqui dentro. Não é obrigado a ser exclusivamente boot de Telegram. Pode ser qualquer configuração que você tenha. Ah, eu preciso fazer backup do meu servidor Linux a cada uma hora. Mano, tá criado aqui, ó. Tá criado. É só você colocar o seu script aqui e mandar rodar. Beleza? Eu acho que é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá? O boot, eu vou... Esse boot aqui, o CriarServe, já tá finalizado. Esse QR Code já tá finalizado. Eu vou compartilhar pra vocês. Esse cara já tá finalizado, tá? Eu vou compartilhar pra vocês. Os demais eu vou arrumando e vou criando uma postagem nova dentro do canal QB. Então, sempre esteja de olho aí que sempre tem boot pra tá fazendo. Se o boot não pagar, eu vou avisar vocês que o boot não tá pagando, que deu como fraude. Porque, às vezes, ele só parou de pagar esse mês ou mês que vem. E, sei lá, daqui a três meses volta a pagar. Então, de repente, vocês podem usar, tá? E aí, vocês fazem que nem eu. Criam uma pasta chamada Morto aqui, ó. E coloca dentro do seu texto, ó. Cadê, ó. CriarService. Cadê, ó. Vamos rolar um pouquinho, ó. Cadê, cadê, cadê. Nem sei onde tá. É tanta linha que tem aqui que eu me confundo. Tá aqui, ó. Então, eu coloco o nome das pastas que eu não quero que ele leia aqui. Então, ó. Tá vendo, Mortos. Por eu ter colocado o mesmo nome da pasta que tá aqui, ele ignora, tá? Então, aí é com vocês. Vou liberar esse CriarService aqui pra vocês. Vou liberar o QR. Vou liberar a estrutura de pasta com esses 12 horas aqui em cima, tá? Os demais aqui não vai ir pra vocês porque ainda não tá pronto. Mas, a partir daí, vai começar a entrar aí os novos scripts aí, tá? Um pra cada post aí. Vou tentar fazer, sei lá, 3, 4 por dia e postar pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem não se ligou, a senha de acesso vai estar disponível no vídeo. Aquele abraço e fui. Valeu! E aí E aí